O primeiro conselho que eu tenho que dar pra todo mundo no quesito amoroso é Quem quer, não demora Muitas pessoas, elas não sabem falar não Porque elas não se sentem confortáveis em ver uma pessoa passando por rejeição Uma pessoa se sentindo mal Não se sente confortável em ver uma outra pessoa pensando mal dela Então, quando a pessoa rejeita o outro, ela se sente desconfortável Então ela prefere não falar um não Mas ela vai te dar respostas como Vou ver e te falo Hoje não posso, estou lavando o cabelo KKKKK Como você é engraçado, Pedro Preciso pensar Não sei se é uma boa ideia A pessoa não dá uma resposta arrematadora, definitiva Ou não, não quero ficar com você, seu filho da p... Quero nada com você, sai daqui, vai dar em cima de outra mulher, porra Só que você, você fica lá Ah, ela não falou sim, mas também não falou não, né E o seu ego, essa bosta Faz você ficar se rastejando E criando na sua cabeça a ilusão do Não, eu vou mudar a ideia dela Eu vou vir aqui com a cantada perfeita, com o xaveco perfeito Com a estratégia perfeita Que vai fazer ela gostar de mim Enquanto isso, a pessoa está fazendo o que? Mamando o outro Ou sendo mamada por outro Ou se relacionando com outras pessoas Às vezes está só fazendo nada mesmo, né Não é todo mundo que está sendo mamado, né A minha mente suja, né É preciso falar E a pessoa realmente A pessoa prefere ficar sozinha Do que ficar com você É triste ouvir isso Mas essa é a realidade Só que o seu ego de bosta Faz você ficar se rastejando Então A gente precisa saber diferenciar do Uma pessoa ocupada Ah, eu trabalho, sou médico Tenho compromisso, não consigo, etc De uma pessoa que te deu um não Só que só você não quis perceber que não é Eu detesto Essa situação Enrola muito, né Galera, vim Pô, no madrugadão tem sempre Ah, Ed, chamei a mina pra sair Mas ela me falou Que precisa levar a avó dela No treinamento de karatê Porque os dois dojos Da cidade dela estão lutando, né E aí como está tendo conflito Entre os dois professores A vovó dela resolveu Entrar no conflito também Então ela se preparou Pra entrar na batalha Porque mês que vem Vai sair um quebra-pau Ali no pátio Do estacionamento De onde tem as duas academias Pra ver qual é a escola Definitiva de karatê Que vai vencer na cidade E vai dominar o vale Será que ela está me enrolando? Porra, é toda vez Um papinho desses Às vezes a mina não está Afim de você Às vezes a mina não está Interessada em você E ela te falou um não gentil Só que você trouxão Não aprendeu a ouvir E no vídeo de hoje Eu trouxe aqui Outros conselhos Eu preciso ser mais gentil, né Às vezes o meu erro é esse, né É querer bater demais Desculpa, cara Tu quer ser alisado Vai pro outro canal Aqui não tem final feliz Pra quem não me conhece Meu nome é Edson Castro Jornalista e apresentador Se você não é inscrito no nosso canal Clica no botãozinho aqui abaixo Pra você se inscrever Quero te convidar também Pra me seguir no Instagram Arroba Edson HCS Lá você vê o que tem rolando De melhor aqui no Manual do Homem Moderno O que mais? É isso Bora pro vídeo Outro noibon Tu quer conquistar alguém? Quer se dar bem com alguém? Faz o que ninguém mais faz A maioria dos caras Não se importa Ah Ed, por que você não vai falar de mulher? Porque eu tô dando dica pra homem Ou filha da p... Porque aqui é o Manual do Homem Moderno Não é o Manual da Mulher Moderna Não quer ver canal de gente falando mal de mulher Vai pro Redcast Eu vou dar dica e ficar Ana de mulher Ele não fala Vai pro... Tô dando conselho pra homem Eu não sou casagrande Pra ficar fazendo análise Comentário de jogada dos outros Porra Tô dando dica pra você Quer? Segue? Não quer? Não segue Então Mano A maioria dos caras Não se importa Então pô O que a gente tem de mensagem de mina Que o cara levou a mina pra sair Não pensou no lugar que ia levar pra sair Saiu com o carro sujo Levou no primeiro boteco que vinha Ah, você quer ir onde? Ah, não pensei Vamos ali, vamos ali Vai em qualquer lugar Não abre uma porta Não tem um sinal de cuidado Não manda uma mensagem Não tem o mínimo de zelo Às vezes, irmão Você tem um pouquinho de zelo Você já é completamente diferenciado Você ser o cara que manda Uma mensagem no dia seguinte Você ser o cara que Pensa no lugar onde vocês vão Você ser o cara que leva Num lugar legal Que é agradável Que é simpático Que ouve a pessoa Ai, mas aí Ela me troca pelo Zé Droguinha Foda-se Você foi burro E quis ficar com a mina Que gosta do Zé Droguinha Tu fica as casas Estejando por Maria Mandraka Vai pra Deixa as Maria Mandraka Com os Mandraki Foda-se E mesmo entre os Mandraki E as Mandraka Deve ter isso também, né Deve ter isso também, né Pô, trouxe aqui O juju que tu gosta Vamos colar no fluxo Que eu sei que você gosta Vamos ver aqui Eu trouxe aqui um funkão novo Que tu curte Deve ter isso daí também Dentro dos Mandraki Não sou da cultura Mandraki Cara, desculpa Que não tesse Essa vivência eu não tive Então, esse mínimo de zelo Faz muita diferença Principalmente quando você não quer só dar uns pega Outro rolê importante Que eu acredito pra caramba É você valorizar o que importa Que eu conheço gente trouxa Que vem com mensagem aqui Ai, Ed Me apaixonei pela menina da minha sala Que senta na primeira carteira Já falou com ela? Não Sabe alguma coisa dela? Não Você tem amigos que conhecem ela? Não Como é que você se apaixonou por ela? Ai, que ela é muito bonita, né Porra Essa é uma inversão total de valores Eu conheço muita gente que faz exatamente isso Você vai pra balada Pega a mina bonita Começa a sair E aí começa a entender Tipo, ah, porra, né Essa mina é meio escrota Mas é bonita, né É o que importa Não é o que importa O que importa é o que importa É valor É princípio É ideia É bater o santo Uma bundinha bonita é legal? Tem seu valor Rostinho bonito é legal? Tem seu valor Agora você tá Com uma pessoa que te esculacha Que te trata mal Te trai Não te respeita Te trata que nem um lixo Não tem bunda e não tem rosto Que compensa isso, irmão? Então a gente tem que valorizar O que importa Se a mina é da hora Se a mina é firmeza Se a mina é da maneira Se vocês gostam Conversam Se dão bem É isso que importa Uma outra coisa importante também É você dar uma olhada Onde é que você conhece pessoas Eu vejo tanta gente desesperada Tanta gente desesperada Ai, não conheço ninguém Ai, não conheço ninguém Que empresta Ai, não conheço ninguém Meu Deus, o Tinder Meu Deus, não sei o quê Vai conhecer gente Ô filha da... Então você conhece gente Saindo de casa Você não vai conhecer pessoas Se você não tiver em contato com pessoas Então você precisa conhecer pessoas Você conhece pessoas Em grupo de corrida Na academia No grupo do crossfit No inglês Num curso Num serviço comunitário Num evento Passeio Você precisa ir pra lugares Onde tem contato com pessoas Conhecer pessoas E às vezes Você vai conhecer pessoas Não é só Procurando pessoas pra ficar Vai conhecer pessoas Tendo amigos Pô, tem um grupo de amigo Que vai no rolê E aí tem uma amiga de um amigo E tem as amigas das amigas E tem amiga da amiga Ou vou numa chácara Que vai estar um amigo Vai estar não sei quem Mas vai falar Você não vai conhecer gente Se você não tiver contato com gente É simples Aí você vê um bando de incel Do caralho Um bando de redpill Do caralho Reclamando Ai, o Tinder não presta Ai, o Bambu não presta Ai, o In The Circle Ai, meu Deus Como eu sou uma vítima do mundo Eu tô na minha ideia E tal Parado com a porra do celular Na mão O dia inteiro Trancado dentro de casa E não tem um esforço Pra se socializar Um esforço Pra conhecer pessoa Um esforço Pra ser uma pessoa Da hora Fica sentado Esperando uma buceta Cair do céu E cair no seu colo Você não é o predestinado Você não é o escolhido Você não é o Neo Da Matrix Que os códigos lá As nuvens De números Da Matrix Vão se alinhar Aqui todas E vai fazer um sinal De um prechecão E cair em cima de você Porra Eu falei que ia ser Mais agradável, né Eu me perdi muito No personagem Nesse vídeo daqui Ficava alguém Voltei Mas enfim Mano Tem que ser uma pessoa legal Agradável Bacana Pra pessoas Uma pessoa legal Atrai pessoas legais E acho que esse talvez Esse é o último ensinamento Que assim O melhor jeito de você Se relacionar É você estar bem com você mesmo Cuidando da sua aparência Da sua saúde mental Dos seus relacionamentos Suas roupas Os gostos Tudo que você curte Quanto mais você cuida de você Quanto mais você gosta de você Melhor Você é pro mundo Quanto mais você Você se isola Se fecha Não se cuida Se maltrata Menos conexões com o mundo Você vai ter Eu detesto esse termo Em céu Porque eu vejo muita gente Falando Ah eu sou em céu Então você não é em céu Você só não toma banho Você não é em céu Você só não se arruma Você não se cuida Você não só se valoriza Você não tem o mínimo esforço Pra ser uma pessoa agradável Você não tem o mínimo Pra ser uma pessoa legal Que dá pra ter uma resenha legal Que dá pra trocar uma ideia legal Que dá pra conversar Que dá pra ter um passeio divertido Você só é uma pessoa Que se isola Se fecha na sua bolha Não se cuida Não se prioriza Mas mesmo assim Quer ser priorizado pelo mundo Como? Onde que isso vai acontecer? Quanto mais você cuidar de você Você vê que mais fácil As coisas vão fluir aí Ao seu favor Aproveita que você chegou até aqui Vou deixar mais dois vídeos Pra você assistir Clica neles e é nóis Valeu